Nossa Senhora! Eu vou passar uma maquiagem Oi, tudo bom? Eu achei importante estar aqui Fazendo essa gravação pra vocês Porque o trabalho de vocês é muito bacana Faço um trabalho aqui em Curitiba Não no patamar de vocês Mas eu quero desejar a vocês muita fé em Deus Porque o trabalho de vocês é muito bonito Tenho certeza que outras pessoas estarão vendo Se comovendo e iniciando Um trabalho igual ao de vocês Fiquem com Deus, tudo de bom!